Julian é um homem muito perturbado. Aparenta ter vários distúrbios mentais em vários momentos, possivelmente por ser usado como uma espécie de fantoche por sua mãe, até mesmo com claras insinuações de incesto, e por ter matado seu pai no passado. Por isso suas mãos ganham tanto destaque durante a exibição, com closes e alucinações, pois foram os instrumentos usados para o assassinato. Porém, Julian está em busca de redenção pelos seus pecados. Como expõe a cena da torneira, ele deseja tirar o sangue de suas mãos por causa do remorso e porque ainda possui um senso de moral, visto que não concorda com muitas atitudes e pensamentos de sua mãe. O filme todo é sobre Julian, um pecador em conflito devido às suas atitudes passadas e com as obrigações que sua família exige devido ao ramo de negócios. Dividido entre sua mãe e Shang, sua jornada serve para aceitar sua punição, já que o perdão só Deus pode lhe conceder. Shang parece ser uma espécie de policial aposentado que age por conta própria, de acordo com seu código moral pessoal, quase como um justiceiro, mas tem o apoio das autoridades locais. Ele é praticamente um árbitro da vida alheia, pois seu ritual exige analisar o crime, as motivações e justificativas do culpado para, assim, decidir se o indivíduo merece continuar vivo. Mesmo que com sequelas ou uma morte agonizante. Shang seria o equivalente a um deus punitivo e controverso, uma figura onipotente, intocável e justa à sua maneira, que Julian, antes mesmo de conhecer pessoalmente, já havia tido contato através de visões e sonhos. Mas é de extrema importância entendermos que esse deus não pretende ser uma representação, aos moldes ocidentais, daquele do cristianismo ou de qualquer outra religião monoteísta. O personagem é quase uma força desconhecida movida por vingança em forma de justiça. Shang perdoa o pai da prostituta menor de idade por ter matado Billy, já que o mesmo havia matado sua filha, mas o repreende por viver com o dinheiro ganho da prostituição de suas outras três filhas, e tem o seu braço decepado como forma de punição. Essa dinâmica permanece durante todo o decorrer do enredo. Observamos Shang, ou castigando, ou perdoando os personagens envolvidos na trama, com sua espada clara, que surge do nada de suas costas. Essa arma representa seu poder e autoridade, assim como é a única capaz de fazer o que é certo. Reparem que sua expressão nunca muda, nem quando julga e executa os culpados, justamente porque esse é o seu dever, não tem prazer ou satisfação nisso. Em contrapartida, Crystal, mãe de Julian, seria uma espécie de diabo ou de qualquer outra representação de algo maligno, sedutor e corruptível, já que sempre tenta induzir seu filho a tomar decisões que vão de encontro aos princípios do garoto ou que simplesmente ele não compactua, como matar uma criança ou buscar vingança pelo seu irmão que havia estuprado e matado uma menor de idade, por exemplo. Notem que a mãe de Julian, geralmente, está rodeada de fortes tons vermelhos nos ambientes em que ela está, para reforçar sua aura demoníaca. Essa dualidade também fica exposta na decisão de mesclar duas culturas bem diferentes. Enquanto a trama se passa num país oriental, os personagens principais são ocidentais. Isso serve para ilustrar como a justiça de Deus naquele lugar diverge da nossa concepção, assim como o próprio conceito de Deus. Nesse caso, Shang faz justiça com as próprias mãos, enquanto a vingança ocidental é atribuída a outras pessoas, porque Crystal não quer sujar as mãos. Quando Julian está na casa de Shang, ele vê outra espada, mas essa da cor preta. Depois, mata o homem que iria assassinar a garotinha e percebe que estava errado em buscar vingança a qualquer custo. Julian, então, sai com a espada preta e parte ao encontro de Crystal. Quando chega no apartamento, a vê morta e usa a espada para cortar sua barriga e alcançar o interior. Enquanto a espada utilizada por Shang é clara para representar o fato dela ser sagrada e pura, a preta é o oposto disso. É corrompida, usada para fins sombrios e com intenções egoístas, como tentar alcançar o poder de Deus. O ato de cortar a barriga e enfiar as mesmas mãos que usou para matar seu pai ali dentro para tentar retornar fisicamente ao útero da mãe pode significar o desejo de ser mais próximo dela, talvez fruto da relação incestuosa que deturpou seu conceito de relacionamento entre mãe e filho. Ou o oposto, cortar de vez sua ligação, seu cordão umbilical, com a mulher que aprendeu a odiar. Também pode significar que ele pretendia encontrar redenção aonde tudo começou e, dessa forma, se sentir seguro e, paradoxalmente, livre. A influência de Crystal em sua vida é percebida na maneira como ele trata sua... por falta de palavra melhor... acompanhante. Julia não parece ser capaz de fazer sexo com May, como sequela dos abusos que sofrera quando mais novo, e por não se sentir confortável recebendo prazer devido aos crimes que já cometeu. Essa privação, como vemos na cena em que May lentamente o prende na cadeira para impedi-lo de tocá-la, antes de se masturbar na frente dele, é o resultado do medo que o personagem sente de fazer algo ruim, como no passado, além de ser sua autopunição. Mas é nítido que o desejo existe, tanto que ele fantasia com o ato sendo consumado. Em um momento, Julian dá um vestido de presente para May para que ela fingisse ser sua namorada em um jantar com sua mãe, provavelmente porque ele gostaria que sua vida fosse assim. Normal. Crystal, porém, não hesita em ofendê-la durante todo o jantar, e sobra até para seu filho, mas ele permanece apático. Mais tarde, com raiva do questionamento da acompanhante, Julian extravasa sua ira porque vive o conflito de amar e odiar sua mãe, bem aos moldes do complexo de Édipo. Além disso, no ocidente, a figura da mãe é a mais sagrada de todas, e estamos todos dispostos a sofrer por elas pelo simples fato de carregarem esse título. Julian tenta se convencer que precisa da sua mãe, mas seus traumas relacionados a ela continuam a perturbá-lo. Julian, com sua constante expressão de indiferença e olhar perdido, não está buscando perdão para o que fez no passado. Deseja se redimir, claro, mas principalmente está tentando encontrar um significado para a bondade que ainda lhe resta, mas que gradativamente é esmagada pela violência irracional do meio em que está inserido e que durante muito tempo tomou conta dele. É como se estivesse clamando por um direcionamento, por uma maneira de salvar seu resquício de senso de moral. Inconscientemente, ele almeja por um guia, uma religião, um deus. A partir do momento em que Julian toma conhecimento de Shang, ele sente que encontrou esse deus através da figura de um homem capaz de ditar seu comportamento futuro e perdoá-lo pelos pecados passados. Por isso que no final, Julian oferece seus dois braços para serem cortados como sacrifício em troca de redenção. Simbolicamente, esse ato representa o desapego dos instrumentos que o permitiram matar seu pai e o impedirá de perpetuar a violência dentro dele. Ou seja, Deus perdoou Julian ao retirar suas mãos, pois elas representavam toda a culpa que o protagonista carregava. Por fim, as cenas de karaokê não são aleatórias. Na verdade, são de extrema relevância, uma vez que na Tailândia, essa é uma experiência muito espiritual, quase transcendental. Portanto, essas passagens carregam um teor religioso. Por isso os policiais estão reverenciando Shang e reconhecendo sua autoridade, quase como um culto na igreja. Além do mais, o ato de cantar depois de matar alguém é uma espécie de ritual de limpeza. Shang, apesar de ter compromisso com sua tarefa e estar acostumado com o que deve fazer, como dito anteriormente, não sente prazer nisso. Inclusive, chega a chorar nesses momentos. É uma espécie de ritual de limpeza. É uma espécie de ritual de limpeza. É uma espécie de ritual de limpeza. que é uma espécie de ritual de limpeza. É uma espécie de ritual de limpeza. E uma espécie de ritual de limpeza.